Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uma técnica bem legal chamada sidechain pra mim, eu falo compressão paralela também que basicamente é um instrumento vai comprimir o outro então você tem um bumbo, por exemplo, você quer que comprimam baixo você pode usar a voz, você pode usar pra comprimir um outro instrumento da sua mixagem é bem legal, você pode estar usando essa técnica pra qualquer coisa que você quiser que um instrumento comprima o outro cada vez que é tocado então eu vou mostrar pra vocês aqui como tá fazendo essa técnica no Reaper eu tenho um carrom e um baixo aqui, eu vou mostrar pra vocês legal, eu quero comprimir o meu baixo cada vez que o bumbo, que o kick for tocado então como é que eu vou fazer isso? eu vou usar o plugin nativo do Reaper aqui é o Ria Comp eu adiciono ele na track que eu quero que seja comprimida então eu adicionei ele aqui no baixo, que eu quero que o baixo seja comprimido e vou, na verdade eu tenho que configurar ele aqui pra auxiliar input tem que colocar aqui essa opção, auxiliar input pronto, mudei agora eu vou mandar o canal que eu quero que comprima o baixo cada vez que vai ser tocado que no caso vai ser aqui o meu kick então eu vou selecionar aqui, mandar pro canal do baixo mandei pra cá vocês vão mudar aqui ó, pra 3 e 4 3 e 4 aqui, na mandada pronto, já tá configurado agora é muito simples, você vai abrir o plugin aqui e vai configurar vou colocar uma compressão aqui de 5 por exemplo e vou mexer no Threshold aqui pra vocês perceberem a diferença ó, percebe que quanto mais eu baixei aqui o Threshold ele tá praticamente desaparecendo com o som do meu baixo quando ele é tocado né porque tá muito Threshold aqui vocês podem estar mexendo no Release também mas pra cá ele vai demorar mais né, pra voltar e pro lado esquerdo aqui ele vai ser mais rápido com pressão mais rápida o ataque também, vocês podem estar mexendo então eu vou estar voltando aqui o meu Threshold mais pro normal pra ter uma compressão mais suave né depende também da intensidade aqui que o instrumento que tá comprimindo toca né se ele toca mais alto ele vai comprimir mais se toca mais baixo ele comprime menos então depende também aqui dos seus transientes né que tá sendo tocado por exemplo, se esse aqui eu vou abaixar ele pra vocês verem ó ele vai comprimir menos ó, tá vendo que ele comprimiu só um pouquinho, agora se eu aumento ele já comprimi mais se eu aumentar mais ele já até comprimi mais ainda então é isso pessoal o vídeo é esse vocês podem estar usando essa técnica pra qualquer instrumento que vocês quiserem pode estar usando com vocal também com voz é bem interessante é uma técnica bem legal pra tá aplicando aí nas mixagens né e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e valeu até o próximo vídeo galera tchau